Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma gravação do Pergunte para o Rafa. Para tudo o que você está fazendo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Mais um assunto polêmico hoje, que é diferença de potência na roda e potência no motor. Que raio que é isso? Pergunte para o Rafa Ah, meu carro tem 500 cavalos, mas é de roda o motor? Ah, mas a fábrica declara que o carro tem... Ah não, mas a fábrica é motor, a fábrica é roda. Vamos resolver todas as suas dúvidas hoje, deixa comigo. Qual a diferença da potência na roda para a potência no motor? Vamos começar com a potência no motor. Como eu faço essa medição? Essa é delicada. Eu tenho que pegar esse motor, retirá-lo do cofre do carro, colocá-lo em um dinamômetro de bancada. Editor, coloca um dinamômetro de bancada para o pessoal ver aí. Vira o dinamômetro de bancada? É isso. Então eu vou fazer essa medição, vou acelerar lá, o motor está em cima, lá no dinamômetro de bancada, bonitão, alimentado pelas banqueiras de água, combustível e tudo, beleza. Pum, vou lá, dou carga nesse motor, faço essa medição. Então, digamos que essa medição deu números hipotéticos, 200 cavalos. Quando eu pego esse motor e instalo no carro, vocês concordam comigo que essa potência tem que sair do motor, barra, ser transferida do motor até as rodas do carro, até o chão? Então, nessa transferência eu tenho uma perda, óbvio que eu vou ter uma perda, eu tenho que girar todo um conjunto com engrenagem, por aí vai. Vou fazer uma pausa e eu vou dizer um pouquinho sobre um assunto mais polêmico ainda, que vai se encaixar perfeitamente aqui no meio, que é qual é a diferença entre a potência da roda e a potência do motor. Algum gênio da engenharia, para não falar outra coisa, inventou a seguinte regra, motor dianteiro, tração dianteira, perde 20%. Motor, aqui a gente pode até inverter, né? Motor traseiro, tração dianteira, algo bem difícil, mas, né? Beleza. Vamos colocar tração, motor dianteiro mesmo, tração 4x4, incríveis, 25%. Queria dar um troféu para o rapaz que desenhou essa regra aqui, e eu gostaria de perguntar para ele que base da engenharia ele usou para desenhar isso. Isso daqui é, ó, vou escrever aqui bem grande. Balela. Esquece isso aqui, joga fora, isso aqui é conhecimento que vai para o lixo, não serve para nada, certo? Por quê? Que eu vou te dizer isso para vocês. Nosso dinamômetro aqui, ele é capaz de medir a potência na roda e no motor. Obviamente que no motor é uma potência aproximada essa medição. Como ele faz? Na ida da puxada ele mede na roda, na volta, que esse carro está solto, desacelerando, ele faz uma média entre o tempo que ele usou para fazer essa aceleração, e o tempo de desaceleração, contando a inércia dos rolos e descontando as perdas mecânicas do equipamento. É um cálculo físico. Com isso, ele consegue aproximar essa medição. Normalmente, o que a gente encontra aqui de valores reais... Vou até trocar a cor da caneta aqui para ficar bonito. Normalmente, o que encontramos em valores reais? Realidade? Dianteiro, dianteiro? Varia um pouquinho de carro para carro. Mas, se eu pegar um UP, por exemplo, ou um GTI, 6% a 8%. Bem diferente, né? Se eu pegar aqui uma BMW 320, pasme, 8% a 9%. Se eu pegar um 4x4, eu não sei. Por quê? Meu dinamômetro não é 4x4. E eu não posso sair por aí falando valores que não fui eu que coletei. Então, aqui fica a incógnita. Infelizmente, não dá para a gente responder. Mas, se a gente levar em consideração essa regra, eu suponho que essa perda varie aí de 12% a 15%. Porque, realmente, o conjunto é maior para rodar. Mas, 25% de jeito nenhum. Então, vamos lá. Se a gente pensar que esse carro que a gente está usando aqui, por exemplo, é um Jetta TSI. Quando eu tenho, se eu tiver, são números hipotéticos, pessoal. Se eu tiver 200 cavalos de motor e eu tiver uma perda ali de 6% a 8%, vamos trabalhar até com 8%. Se fosse 10, era 20 cavalos. Como são 8, vai dar 16. Acho que é isso, né? Então, a gente vai ter aqui 184 WHP. O que é o WHP? Wheel Horse Power. Cavalos de roda. Essa potência é a que vale. Gente, falei um pouquinho sobre correção de dinamômetro em outro vídeo. Tem tudo a ver com esse assunto. Está aqui em cima da tela. Acessem e assistam para não falarem asneira por aí. Isso aqui são números hipotéticos, né? Tirando essa parte aqui. Só para exemplificar. Tem um vídeo no nosso canal, que é de um Golf GTI MK7, que eu faço as alterações no dinamômetro. Então, dá para explicar, exemplificar de maneira real tudo isso. Esse vídeo está aqui em cima. Assista ele para você poder tirar suas próprias conclusões. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para a gente. E muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.